Luzes, câmera, ação! E-oh, e-oh, com o I-oh Tudo pode acontecer E ele vai filmar E-oh, 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 e-oh Por que o mundo não vê as coisas do meu jeito? E-oh, 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 e-oh Tudo é como um filmezinho O que ele imaginou E-oh, e-oh, e-oh A arte nunca vai ter fim A vida é um show E-oh, e-oh, e-oh Tem um milhão de filmes que eu ainda vou fazer Por que o mundo não vê as coisas do meu jeito? Se liga, Ian!